Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Portable 3 de HD. Galera, eu vou com a Hidden Edge com 40% de afinidade e 145% de ataque, galera. É muita afinidade, eu vou dar muito ataque crítico. Eu tô com o asset do Ratalos novamente, né, com ataque up large, weakness at spot, que eu vou dar ataque crítico também nos lugares fracos, né. O Fire Attack aí tá desativado, né, que essa arma aí ela não tem fogo. Bom, galera, a gente vai fazer uma quest aqui, ó, o Agnactor, como vocês podem ver, eu já tinha feito essa quest, mas acabou saindo sem áudio e eu tô gravando novamente aí pra vocês, né. Vamos lá, galera. Eu tô indo com uma arma aí que muitos não recomendam aí contra o Agnactor, né, espada e escudo, porque vocês vão ver o porquê, né, eu vou explicar aí no decorrer da quest. Mas eu, particularmente, eu acho bem interessante enfrentar o Agnactor de espada e escudo, né. Tem que acertar ali uns lugares bem específicos dele, né. Vamos lá, galera, vamos encarar o Lagri... o Lagiacrus? Não, pô. Agnactor. Fazendo bastante live aí do Tri, galera, eu já comecei a enfrentar o Lagiacrus, aí fica na mente aí, né. É um dos meus favoritos aí, né, e também porque lembra bastante, né, o Lagiacrus e o Agnactor, eles são bem parecidos, assim, né. Pelo menos nos movimentos, né, que é um movimento. Bom, eu vou deixar vocês com a apresentação aqui, galera. Bom, eu vou deixar vocês com a apresentação aqui. Tá aí, galera, como vocês viram, esse é o Agnactor, né, ele tem uns movimentos bem parecidos com o Lagiacrus, né, até por isso que eu tava quase falando ali ao contrário. Bom, ele tá ali no meio da lava, ó, vamos ver se eu consigo tirar esse Uruptor aqui. Vamos finalizar o Uruptor aqui, já ajuda um pouco, né, vamos lá. Opa, o Agnactor já me viu, tá olhando meio torto ali, eu ou vi o Feline? Opa, não, não. Estou gritando já. Vou tacar aqui uma pente bom nele só, por tacar mesmo, né. Ou, sai fora. Aí, vamos aproveitar a chance, ó. Lembrando, galera, que, pronto, pera aí, concentração. Ele tá todo amarelão, né, galera. Já vou explicar pra vocês uma característica aí do Agnactor, né. Quando ele tá amarelão, a gente tem que bater bastante, galera. Olha lá, ele tá ficando laranjado já, ó. Eu vi que tava um amarelo bem vivo, a gente tá ficando um amarelo mais pra laranja. Beleza, ele entrou de novo ali na terra. Nossa, agora já foi pro teto também. Isso é uma coisa muito legal desse bicho, né, galera. Opa, vamos ver aqui por trás, ó. Olha ele aí, ó. O bicho vem que nem uma broca, né. Ele vem perfurando tudo ali. Opa! Nossa, esse é o bicho perto de mim. Olha lá, já voltou o amarelo vivo. Se o Agnactor, ele fica fora da lava por um tempo, galera, ele vai ficando laranja, depois ele vai ficando bem escuro. O que que acontece? Opa! No que que isso influencia, né, galera? Quando ele tá amarelo assim, eu consigo bater tranquilamente nele sem rebater aí, né. A maioria das partes do corpo dele ficam moles, né. Talvez porque ele tá incandescente. Olha lá, ó, ó, ó. Já tá ficando laranja. Ah, voltou a ficar amarelo. Tô com sorte. Né, ele... Nossa senhora, tá apanhando bastante esse agnactor. Nem vi ali, tô nem aí. Bati mesmo, né. Tem que tomar cuidado, ó, quando ele desce assim, ó. Opa! E passar direto. Tá aí. Olha que bicho bonito, galera. É, se ele não estivesse recuperando ali, ele poderia ter derrubado ele aí, por ter quebrado a pata. Ah, já tá mudando de mapa. Também ele tá apanhando bastante, né. Até entendo ele já tá mudando de mapa. Então vamos lá atrás dele. Eu geralmente, eu não sei se ele vai vir pra cá pro 5, mas eu já vou em direção... Ah, foi pro 5. Eu já vou em direção ao 5, galera, que pra ir pro mapa 8 é muito fácil aqui, né. Tá bem do lado aqui. Então não compensa ir pro outro lado. Ah, ele vai comer ali, ó. Ele vai comer o quê? Ele vai comer uma bomba, é claro. Eu não trouxe bomba a mais aqui, né, mas são bombinhas aí pra dar uma força aí, ó. Ó, escondiu bem no bico. Vamos atacar aqui o peito dele, ó. Ih, ó. Nossa, a maioria dos danos do Dolfo sai crítico, ó. Tá caindo demais. Opa, opa. Ah, de novo essa corrida. Vamos ver se eu consigo acertar um hit aqui. Opa. Para, Gnaco. Para. De novo? De novo a corrida. Parece que ele gostou desse golpe, né. Olha um Renopus aqui querendo me atrapalhar. Opa, 1, 2, 3, ele solta 4. Já vou aproveitar aqui, ó. Já pula aqui, gente. Vamos combar. E lá vem ele correndo de novo. Ele gostou mesmo desse golpe, né. Caramba. Vou colocar aqui na pata dele. Eu tô vendo uma hora que essa pata se quebra. Mano, esse Renopus aqui uma hora ele me acerta. De novo? O bicho cê não só tem esse golpe, não. O chato é que... Olha lá. Tá ficando escuro ali. Olha lá. Já rebati. Tá vendo, galera? É como se fosse... Uma camada de pé, alguma coisa assim, né. Quando vai pra lava ali, ele esquenta e fica mole. Depois aí a cara abatida fica bem dura quando fica desse jeito, né. Então como ele desceu pra terra, eu sei que ele já vai voltar mais mole. Ai, caramba. Quase tomei essa. Nossa. Peguei um close aqui do Hunter aí, ó. Tomando poção. Vamos lá. Esperar ele fazer alguma coisa. Aí. Afasta um pouquinho. Pronto. Já volto. Eu sei que não vai me atacar. Não vai me acertar, né, no lugar que eu tava. Fica tranquilo ali, ó. Dá uma volta aqui. É, agora eu já tô com a fiação amarela. Esperar uma chance pra... Afiar a lâmina. Vamos ver se eu consigo afiar a lâmina aqui no... Mano. Você gostou mesmo desse golpe, hein. Vamos ver se... Aqui, ó. Aí, galera. Essa parte aqui, ó. Já é mais mole. Mesmo com a fiação amarela eu consigo bater, ó. Não, você não vai me atacar. Sai fora. Sai que eu preciso afiar a minha lâmina. Caramba, é um bicho chato. Aí, vou aproveitar agora. Vai, sai. Ó. Tinha que aproveitar, né. Por que ele tá dando uma pressão? Nossa senhora. Não. Não é nada disso. Tá esperto com esse bicho que ele tá bem ligeiro. Batei um pouco nele aqui, ó. Vem no peito aqui que... Ai, cara. Nossa, agora eu tô meio muito dano. Ficou mais cuidado aqui, galera. Vem no canchinho aqui, ó. Já enche a vida. Pronto. Isso. Finalmente desceu. Eu vou voltar a ficar amarelo. Vai ficar mais fácil aí pra gente bater. Só desviar pro lado. Aqui, ó. Esse golpe não tem muito segredo. Se ele pôr a mira ali em você, é só você ir pro lado. Vamos lá. Não sei, querido. Vai acertar. Pelo lugar que eu tô, né. Agora eu tive que esquivar. De qualquer forma, ele tá apanhando bastante. Ó. Passou. Vai apanhar. Eu sei que o rabo me empurra, então eu já vou pra frente. Eu acertei uma na cabeça. Não. É. Ele conseguiu me pegar ali. Vou manter um pouco aqui a pressão nele. Mesmo que eu esteja tomando danos de fogo ali, galera. Um momento bom. Nossa senhora. Eita. Tem uma facada ali. Ele já me revidou com uma bicada. Nossa. Vamos lá. Vamos bater aqui. Não. Nada disso. Nossa. Ele apanhou muito agora, galera. Não sei se ele vai continuar nesse mapa. Não. Fugiu. Também o bicho apanhou demais. O que foi isso? Lembrando, galera, que eu tô com bastante ataque, né? Mas eu ainda tenho aí o crítico, né? Com mais 40% aí. É o ataque aqui large. É o item que eu trouxe pra quest pra me buffar. Olha lá. Eu tô com 190, galera. 190 com uma espada escudo é muita coisa. A espada escudo, ela costuma ter um dano um pouco mais baixo. Ela costuma ter um elemental alto, mas o dano geralmente é um pouco mais baixo. Essa daqui já tô com 40% de afinidade ali. Tô ficando muito dano crítico aí, né? O bicho já tá ficando... Ah, ótimo. Consegui. Deixa eu ver se eu consigo... Não. Não. Aqui na pata de trás não dá. Tem que ser bem no peito aqui, ó. Aí, no peito foi. Consegui. Não vou de novo. Puxa. Do lado de cá acho que eu vou rebater em tudo, hein? Perdi aqui a ação, ó. Pra ele levantar, já foca aqui bem no peito. Nossa, ele se apanhou bastante. Olha. Que sorte. Ficou amarelinho um pouquinho ali. Vamos tombar aqui. Vamos tombar mais. É. Eu acho que ele já tá próximo de morrer, galera. Ah! Isso foi só falar. Eu falei porque... Assim que eu bati nele ali, galera, ele... Parece que ele cancelou um choro com o outro. Ele ia gritar e depois ele gritou. Não sei. Foi meio confuso aquela parte ali. Vocês viram que... Não dá pra subestimar aí a espada escuda, né? Principalmente a espada escuda do... Nargakuga. As armas do Nargakuga em si, elas são bem fortes, né? 40% de crítico, galera. De afinidade, né? De chance de dar ataque crítico. Aí você dá muito ataque crítico. Aí, ó. Ficou bem interessante essa imagem. A Gennactora aqui embaixo. O rio de lava lá descendo, ó. Até pra tirar uma print aqui, ó, galera. Tinha que fazer um plano de fundo. Ficou bacana essa imagem. Tudo vermelho, né? Se você gosta de vermelho. É arma vermelha, é monstro vermelho, é mapa vermelho. Como vocês viram, o Agnactora, ele é um monstro que, assim, no começo ele é um pouco difícil. Até você pegar um pouco a manha dos golpes dele, né? Mas se você pegar as manhas dos golpes dele, como vocês viram, é bem tranquilo, né? Nossa, o gato ali me deu uma voadora ali. Aí, ó. Até a foto do final, galera, olha lá. Tem um risco vermelhão ali, ó, no fundo. E é justamente um dano crítico, né? Quando você joga com as armas do Nargafoa, é a coisa que você mais vai ver aí, né? É você dar dano crítico. Ainda mais uma arma que ataca muito, né? Que nem do Uau. Ou espada escudo, né? São armas bem rápidas aí. Aí você vai ver bastante esse flash de ataque crítico aí, né? É uma arma muito boa. Eu vou fazer outras armas do Nargafoa também, galera, para as quests futuras. Vamos tomar um banho aqui, né? Porque depois de uma quest quente dessa aí é bom tomar um banho. O vídeo foi bem rápido também, então vamos... Vamos lá. Ó, tem até um... Esses caras aqui na piscina. O que é isso? Aí, ó. É, só falar umas coisas ali, mas não dá nada. Beleza, vamos pegar aqui um buff também. Lembrando que esse buff que eu estou pegando ele dá ataque médium, galera. Olha lá, vocês podem ver que ele dá ataque up médium. Isso daí já dá um boost muito bom de ataque. Ah, tem o humano ghost. Body Beauty. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Essa caça ao Agnactor. Tem bastante tempo. A galerinha que estava pedindo aí, né? O Agnactor. Não, foi uma quest bem rápida, né? Não deu pra ver muita coisa aí do Agnactor. Mas é isso, pessoal. Se gostaram, se inscreve aí no canal. E nos vemos aí no próximo vídeo. Falou! Fui!